Nesse vídeo eu vou comentar com vocês o que eu pretendo fazer com o Gestalt na minha conta, as minhas estratégias e como eu devo deixar também os upskill, além de fazer algumas sugestões pra vocês também. Bem-vindo, caboleiros do Amazonas, a mais um vídeo aqui no canal do Ney de Sangseya Awakening, então vamos conversar um pouquinho sobre o nosso Centauro de Sangseya Awakening. Então, o Gestalt, eu tô gravando esse vídeo antes das 10 horas da confirmação do bando, mas eu acredito que ele vai ser, mas se ele não for já fica aí o vídeo pra eu compartilhar com vocês como eu pretendo deixar aí o Gestalt, beleza? Então, o Gestalt, ele é um personagem que no meu ponto de vista, ele pode ser até esquipável, lembrando que o Albafka, né, ele ainda poderá sofrer dois balanceamentos, então eu vi muitos jogadores achando que ele é ruim, embora eu achei o Albafka bem da hora, né, nos meus vídeos lá de avaliação de gameplay dele, mas eu sei que tem muitos jogadores aí, será que eu pego o Gestalt, será que eu pego o Albafka, ou será que eu pego nenhum? O Gestalt, eu não acho que ele vai ser um atacante, cheiro, né, inclusive eu deixo até a checklist aí nos cards pra vocês darem uma conferida, então se vocês tem um Thanatos, um Orfeu, um Radar, um Aphrodite, por exemplo, quem mais aí, um Alone, esses personagens dessa vibe, é assim, ele só vai ser mais uma opção, um Cano de Gêmeos, né, que é muito bom também, Milo Divino é muito bom também, eu acho que isso aqui só no quesito atacante, sua conta tá precisando de atacante? Beleza, você não tem muitos atacantes, tem 3, 4 atacantes, aí o Gestalt poderia entrar lá como uma opção a mais, lembrando que o Gestalt aqui, se você olhar, eu sou mais o Cano de Gêmeos, tem um Shion Sapuri, que agora tá na pool, né, mas ainda tem que gastar livros pra investir nele, então você tem que ficar ligado nisso daí também, beleza? Ele não é um dos melhores personagens do jogo, mas não acho que ele vai ser ruim, tá? Eu acredito que ele vai ter muita dificuldade pra enfrentar a nossa amada June, então, se você pretende usar ele, banhe a June de preferência, porque eu, pelo menos meus testes que eu fiz, ele e o que eu já vi de gameplay dele, né, é assim, é bem horroroso quando o inimigo tá com June, mais cura, que altera ele demais, tá certo? Outra estratégia que eu pretendo utilizar o Gestalt é com o Ishi, cara, o combinho do Ishi, achei muito da hora com o Gestalt, tem um potencial de dano absurdo, então, lembra do Isshion, por exemplo, né, que você puxa lá o Isshion, o problema vai ser só o Speed do Gestalt, que eu não sei o tanto de Speed que ele vai ter, que ele tem uma Speed, assim, bem lenta, olha só, tem 200 nos duelos sagrados aqui, velho, e é tenso, talvez eu possa Cosmar ele Mono Speed, né, ver ele ficar Cosmos com Mono Speed aí, pra ele ficar com uma Speed legalzinha, pra gente tentar acelerar o nosso amigo aqui e ver se vai dar aquela Kill, né, aqui não, cara, que ele deve ter quase o mesmo Speed do Shion aí de ouro, tá certo? E é isso, eu pretendo utilizar ele porque ele tem um dano absurdo comparado ao Shion. Bom, obviamente, eles tinham que ter um PV mais da hora e tal, mas o Gestalt tem um benefício de, sei lá, velho, ele tem esse reforço aqui da, como fala, das flechas e ele poderá causar o dano novamente. Lembrando que se eu puxar ele com o Ishi, ele vai gastar todas as flechas, vai dar um Kill no adversário, e se aqui tiver nos 5, ele vai carregar mais 5 flechas, podendo causar dano em outros adversários. Cosmos, eu pretendo usar o Elphic Sangue também, tá? O Elphic Sangue vai ser tenso, mas se você estiver enfrentando muito Arayashic, aí não recomendo você utilizar Elphic Sangue, tá? O Arayashic, ele tá bem... Tá bem anti-meta atualmente, então, vai vir aí o Gestalt com Elphic Sangue, temos o Eldebo Divino, que muitos jogadores usam de Elphic Sangue, temos aí a formação de Gelo com Elphic Sangue, a formação de Sangramento, temos aí futuramente, né, mês que vem, ou é esse mês? Mês que vem, o Albáfrica, então, o Arayashic, ele vai ficar muito forte no meta, então, tem que ficar tomando cuidado com isso. Mas mesmo se você enfrentar um Arayashic, se você tiver com o combinho do Ishi, e para Arayashic, se você conseguir jogar primeiro, né, e dar uma Kill lá no Arayashic, que o Gestalt com certeza vai dar uma Kill no Arayashic, beleza? E outra estratégia que eu pretendo usar com o Gestalt, vai ser com Orfeu, né? Eu acho ele com Orfeu muito da hora, fica um potencializador de dano muito alto, então, o dano que o Orfeu não dá Kill lá no adversário, mas ele consegue causar um dano interessante, vai causar mais dano ainda, então, eu acredito que eu vou usar essas duas formações com o Gestalt. Formações com o Orfeu, potencializando o dano passivo, tá? E também, vou utilizar o Gestalt com o Ishi, para ser aquela vibe do Hit Kill, beleza? Só mesmo, porque eu vou, obviamente, fechar o treinamento dele. E nessa hora, a gente já vai começar a falar sobre o UpSkill dele, e dar algumas sugestões para vocês. Mas antes, vocês estão ligados? Não esqueça de deixar aquela monarca, seu like, sua inscrição, se possível compartilhar. E também, eu vou fazer live hoje de manhã, rapidinho, para eu fechar também o... Como é que fala? A Torre do Selo, né? Se você tiver de bolsa aí de manhã, dá uma conferência lá no NenLives, para me encontrar lá ao vivo, se você estiver vendo esse vídeo. Ou, caso contrário, vocês poderão ver a live depois gravada no YouTube também. Não esqueça de deixar aquela moral de se inscrever no line, estamos quase chegando nos 1k. Então, beleza. Referente à UpSkill, vamos sempre pensar aqui no treinamento, né? Até eles realizarem a primeira alteração, você tem aí UpSkill com restituição até level 3, né? Level 2, você ganha 12 fragmentos. Level 3, você ganha 15 fragmentos. Totalizando 3 livros, para receber meio livro de restituição, tá? Isso aí seria mais para a galera que vai gastar o UpSkill, né? No Gestalt. Então, se você tem recursos para pegar ele, lembrando, recursos para pegar ele, e você já tem, tipo, todo mundo do Kogs e tal, ou tem, sei lá, mais de 800 gemas, vale a pena pegar todos os personagens, porque mesmo que você não invista no Gestalt, você pode ir para a casa dele, para melhorar a galera que está no templo dele, você pode criar vínculos com os futuros ND, que provavelmente, né? Todos os Next Dimension que lançar... Provavelmente não, né? Mas boa parte dos próximos Next Dimension vai ter ele como vínculo também, beleza? Então, se você gosta de algum personagem, está com a expectativa de algum personagem do Next Dimension, ou algum pode ser meta, Gestalt vai dar vínculo para ele, igual é o Ayori Divino. É muito tosco? É muito tosco, mas o Ayori Divino tem vínculo com a maioria dos Divinos. Então, mesmo que o Ayori Divino é estranho, vale a pena ter ele level 80 só para vufar o Milo Divino, o Dabu Divino, sei lá quem que ele tem vínculo, né? Mas acho que ele tem com 3 Divina aí. Beleza? Então, é isso. Então, se você tem recursos, vale a pena pegar para deixar no level 80, e você não quer investir nele, não curte a vibe dele, quer gastar seus livros azuis em outros personagens, preferindo o Tier 1 ou Tier 2, aí você só upa ele para o level 80 por causa desse objetivo. E fechar o treinamento também, beleza? Para fechar o treinamento, você vai ter que gastar 2 livros azuis nele. E as principais skills do Gestalt é essa daqui, que está responsável pelo seu dano. Essa aqui também está responsável pelo seu dano. Essa aqui é mais ou menos, né? Essa aqui, para falar a verdade, eu fiquei em dúvida nas flechas douradas e na ilusão do Centauro. Qual você acha mais importante? Aumentar o dano permanente de todas as flechas que duram a luta inteira, ou começar com uma munição a mais. Eu acho, na lista minha de prioridades, vai ser 1, 2, 3 e 4, tá? 1, 2, 3 e 4. A lista de prioridade para upar. Então eu parei aqui, 1, 2, 2, 1, para fechar o treinamento e garantir aí o seu murmúrio, caso você queira fazer isso. Então, é a primeira sugestão de upskill. A segunda sugestão de upskill, é uma sugestão que, você não está querendo gastar muitos livros azuis no gestalt e você vai só colocar um upskill nele para brincar, mas você não vai investir pesado nele para ele se tornar o principal personagem na sua conta. Como alternativa, você vai ter a build de 2, 3, 3, 3, tá? 2 aqui para ele carregar, 2 flechas, não é necessário aqui deixar no nível 3, só se você tiver planos para deixar aqui no nível 4, então eu não recomendaria para vocês, beleza? gastar 3 livros para ter 15 de restituição de 10, né? É 10 fragmentos de restituição de fragmento. Beleza? Aqui, ele vai ter as 4 flechas dele, que é legal ter 4 flechas, tá? Então, fica aí uma opção interessante aqui no nível 4, eu não acho tão interessante, a menos que você tenha meta para deixar no nível 5, que inclusive é meta deixar aqui no nível 5, mas se não, vai dar para causar um dano aí bem interessante, ele vai carregar também as flechas, até legal. Aqui no nível 3, ele vai ter 8 flechas no limite, mas esse lance de flechas no limite, eu acho que até que 8 é legal, porque eu meio que não consigo ver o gestalt ficando com mais de 8 flechas, ele literalmente aumenta aqui para 200. Tipo, para o gestalt ficar com 8 flechas, ele teria que dar o seu segundo ataque, né? O skill 2 dele, e depois o ataque base, aí ele teria 8 flechas. E para ele ter mais de 8 flechas, cara, isso assim, pensando que aqui está no nível 5, tá? E aqui no nível 4. Para ele ter 8, mais de 8 flechas, teria que ser tipo um triplo turno da Luna. Eu não vejo outra condição dele ter mais flechas, a menos que passe uma rodada que ele esteja com flechas sobrando, né? Mas isso é uma coisa que eu acho que vai custar acontecer, ainda mais se você tiver os dois de energia aqui para gastar com ele com tanta flecha, né? Então, eu acho bem remoto disso acontecer, beleza? Então, eu acho que ele vai ficar mais ou menos, talvez vai dar para ficar jogado, ele vai começar aí com 4 flechinhas, então ele vai ter aqui, vamos pegar até o calculador aqui para calcular com vocês, ele vai ter 4 flechas iniciais, é, 4 flechas iniciais, é, 4 flechas iniciais, beleza. Então, ele vai causar aqui 600% de multiplicador de dano, mais 4 flechas aqui, vai dar 160 vezes 4, cara, ele vai causar 1240% de multiplicador de dano, lembrando que ele tem um ataque físico S, então, o dano é até interessante, pode dar kill em personagens, eu acredito que ele dá kill em personagens papéis, tipo Orfeu, se parece que eu não testei, obviamente, né? Eu não sei se ele vai ter potencial para eliminar alguém de PVS com defesa A barra S, né? Mas, isso aí também pode depender dos cosmos e tal, mas acho que ele, pelo menos em personagens papéis, que tem aí PV, defesa B e C, eu acredito que, e não tem redutor de dano, né? Tipo, sei lá, ele pode causar um dano legal e vai dar para jogar com ele mais ou menos, beleza? Agora, e você vai ter uma restituição legal, né? Se você não vai ter a restituição aqui do level 3, você não vai deixar no level 3. Agora, a gente vai falar sobre uma outra build, dele, que seria, opa, aqui até nível 5, eu acho que isso aqui vai ficar bem interessante, 2, 5, 3, 3, você não vai fechar treinamento, não vai ter nenhuma restituição a mais aqui, mas você vai garantir aqui que ele vai estar com seu dano máximo, né? E é algo que eu acho mais interessante. A build para fechar treinamento, eu acho que vai ser a da maioria dos jogadores, a build de fechar treinamento, que é 11 upskill, vai ser 2, 5, 5, 4, isso mesmo. Vai dar 11 upskill, você vai ter lá um volume de habilidade do gestalt sobrando também, né? E você decide o que você vai fazer depois. Você vai começar aí com 5 flechinhas, beleza? Ele vai ter um dano aí muito alto, talvez possa eliminar alguns tankers, que, caso o inimigo não tenha o Aldebo Divino, o Shonsapuri, né? para reduzir o dano e tal, e não tenha nenhuma defesa. E eu acho que vai ser uma build que vai ser bastante encontrada aqui, ou então, 2, 5, 5, 5, para a galera que vai gastar mais livros do que o treinamento restitui você aí. Inclusive, esse vai ser o meu, 2, 5, 5, 4, mas talvez, possa ter alguns jogadores que possam usar 2, 5, 4, 5, também, que tem essa diferença aqui, que com o Ishi, essa aqui é a melhor jogada, né? Isso aqui com o Ishi vai fazer muita diferença, mas eu acho essa aqui melhor, pelas lutas que vai durar mais tempo, né? Você vai ter a flecha com o maior dano, beleza? Então, essa aí vai ser a minha restituição, o meu treinamento, já passando aí para vocês, e obviamente, o meta mesmo, que eu acho que seria recomendável, 4, 5, meta recomendável não, né? Mas o meta, para quem tem bastante livro azul, gostou da vibe dele, tem recursos sobrando, 4, 5, 5, 5, que não vejo muito importância deixar no level 5, mas as outras, com certeza, vão fazer mais diferença, né? Um pouquinho do aumento de dano aqui, uma flechada a mais aí, principalmente para combo de Ishi, ou para sobrar mais, aumentar a defesa dele, né? aqui já vai começar com o aumento de defesa em 30%, já com a passiva aqui das flechas douradas, e é isso, essa aí é a vibe que eu pretendo deixar o meu gestalt, vou fazer 10 tiros agora, para encerrar aqui o vídeo, lembrando que esse vídeo é gravado na segunda-feira, então não esqueça de pegar também aqui o seu pacote de 10 diamantes, beleza? Cadê o pacote de 10 diamantes? Ah, tá aqui, e também temos o dividir lá para você pegar mais 5 gemas avançadas, beleza? Ele não é um personagem tão uau assim, mas tem as mecânicas diferentes aí, beleza? Então é isso, Cavaleiros Amazonas, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo, comenta aí como que você vai deixar o seu gestalt, e para mais vídeos vocês estão ligados, vai ter alguns indicados nos cards, esses aí na tela, e fui! E aí